Volta aí agora com os biscoitinhos dos Librianos. Libra, esse pode ser um momento aí de um pouco de tédio pra vocês, um pouco de falta de paciência com a rotina, principalmente em relação às suas tarefas, aquelas que você faz no cotidiano. Esse é um momento pra você parar aí e pensar se o que você faz é algo que te dá prazer. A gente faz algo que a gente gosta, a gente está livre, a gente sente liberdade e prazer. Então, faça essa reflexão nesse período aí de setembro. Escorpião. Para os escorpianos tem alguns trânsitos acontecendo no céu que pedem muito autocuidado, muito autoamor para os escorpianos nesse mês de setembro. Então, atenção para aquelas coisas que atravessam o seu limite, atravessam os seus nãos. Cuidado com você mesmo. Não deixe que as pessoas atravessem as suas barreiras. Vocês podem estar altamente sensíveis nesse mês. Então, atenção. Sagitário. Compartilhar a sua sabedoria vai ajudar com que as pessoas ao seu redor também voem mais alto, consigam ir mais longe. Dessa forma, o seu rendimento também triplicará. Nesse mês vai ser muito importante que você compartilhe tudo isso que você sabe, tudo isso que faz com que você chegue tão longe. Compartilhe o seu conhecimento. Capricórnio. Pode ser que você esteja vivendo num momento aí um pouco turbulento em relação à sua realidade, em relação ao seu dia a dia. Mas para que as coisas mudem, o seu olhar precisa mudar. As coisas precisam mudar de dentro para fora. Só assim, só olhando sobre uma outra perspectiva que as coisas realmente vão começar a mudar para vocês. Aquário. Esse pode estar sendo um ano bem desafiador para vocês, aquarianos, com muitos desafios, com muitas dificuldades. Mas para que vocês possam entender essas dificuldades, vocês vão ter que aprender a enxergar a beleza desses desafios, enxergar a beleza da dificuldade, enxergar a beleza dos ciclos, enxergar que tudo tem um início, um meio e um fim, e assim se renova, assim se recicla. É assim que as coisas são na vida. Talvez entendendo com mais facilidade isso, as coisas possam começar a serem um pouquinho menos complicadas nesse ano que está sendo tão moço para vocês. Gente, lá no comecinho do ano a gente comentou que esse ia ser o ano dos piscianos e realmente esse é o ano dos piscianos, principalmente em relação à espiritualidade, em relação à ascensão mental. Então, esse é um momento único para que os piscianos iniciem aí a sua jornada de autoconhecimento, iniciem a busca pela sua própria consciência. Boa sorte nessa caminhada aí, piscianos! E é isso, gente! Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, agora no dia 10, Mercúrio vai ficar retrógrado. A gente já falou sobre Mercúrio retrógrado aqui no Quinta Mística. Então, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, porque lá vai ter conteúdo sobre Mercúrio retrógrado. Aproveita e me segue lá no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Facebook. Pode falar comigo no direct, pode mandar mensagem para mim, que eu respondo vocês, clareço alguma dúvida que você tiver. Semana que vem eu vou trazer combinações amorosas, porque no último Quinta Mística, vocês pediram várias combinações. Agradeço a participação e o carinho. Por hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês e um abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!